Este copo, ele está fazendo uma trajetória que a gente chama de curvilínea. Portanto, existe uma força resultante chamada de força centrípeta. E essa força, ela aponta para o centro da trajetória, ou seja, força centrípeta é igual a normal menos o peso. O que acontece é que quanto maior for a velocidade do corpo, maior será a força centrípeta sobre ele. Então, ao aumentar a velocidade deste brinquedo, aumentará a força centrípeta e, consequentemente, há um aumento da normal sobre o corpo. E como o atrito não é desprezível, isso implica em um aumento do atrito e a superfície. É por isso que, quando este brinquedo aumenta a sua velocidade, o carinha tira a mão do copo e ele não desliza. É verdade, meus queridos.